Música Deus não rejeita a oração Oração é alimento Canta, canta, canta! Nunca vi o justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Você já viu? Eu nunca vi! É pra Deus! Não basta somente esperar Porque Deus irá fazer Ele vai fazer! Você vai vencer! Você vai contar! É pra Deus! É pra Deus! Ouvir Ouvir Aleluia Aleluia Ouvir Ouvir O seu autor invade o céu Deus Deus vai na frente Te abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas E faz você passar, receba Ele trabalha pra quem Ele confia Caminha contigo De onde te tira Entra as mãos Sua versão chega Começa a cantar Com muito louco 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 Jesus está aqui Com muito louco Tá sentindo? Ele é que levanta a mão e adore Eita, Jesus! Aleluia! Black, 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 alto, alto, alto esse negócio aí Teclado, sol Aleluia! A gente precisa entender O que Deus está falando Aleluia! Quando Ele fica o quê? Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Ele trabalha pela tua vida E faz na sua mente esperar O que Deus vai fazer na tua casa, na tua família Ele vai fazer Quando Ele estende as suas mãos Tem vitória pra você Então levante a alegria de Deus Então love Simplesmente love Tá chorando love Tá chorando love Não importa love Tá precisando love Tá sendo aliviado love Tá desprezado love Tá sendo perseguido love Love, love, love Chora por segurar o céu O love, love O love, love O love, love Deus vai na frente abrindo o brilho Ele abre Quebrará nas correntes Tirando os respiros Pra continuar Ele abre a porta E faz você passar Pra quem Ele confia também Então regaça a mão Sua atenção Chegou Comece a cantar Tô muito louva Adore, 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 adore Cadê você que veio? Agora levanta, mãe, agora é que... Com muito lava 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 Adore aqui Com muito lava Com muito lava Com muito lava Com muito lava Tudo aqui é pra ele Com muito lava 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 Obrigado.